Salve torcedor ovo negro, começando o pré-jogo do Botafogo aqui ó No canal Botafogo Paixão Sem Limites Se você não me conhece, eu sou o Davi Fogão E desde já vou pedir pra vocês, tem um botãozinho aqui ó Se inscreve no canal se você não for inscrito Se você for inscrito, deixa o seu like e compartilha esse vídeo Galera, é muito importante pro crescimento do canal Preciso disso pra poder trazer mais notícias pra você E é muito legal essa interação com o torcedor do Botafogo Que é especial, cara, é especial Então eu vou pedir pra vocês, se inscrevam no canal, ajude aí Vamos lá galera, Botafogo com vários desfalques pro jogo de hoje né Acabado, vamos dizer que é o enterro dos ossos né Missa do sétimo dia, porque já tá enterrado, já foi rebaixado Mas o que que tá acontecendo, o Botafogo tá utilizando essas partidas como laboratório Pra dar experiência pros jogadores da base Mas sendo que, hoje o Botafogo vai ter o desfalque do Zé Welleson e do Romildo E do, provavelmente do Vitor Luiz também Então esses três jogadores não vão jogar, sendo que o Salomão Calu também não viaja Por questão que tá, como eu já trouxe no outro vídeo, a rescisão de contrato dele Vai ter uma reunião que ele vai decidir a vida dele Então o Botafogo sem esses três desfalques E o que acontece, provavelmente o Botafogo vai entrar com o Kaique E o Lecários de titular né Porque no lugar de, ao invés de jogar com três volantes O Botafogo deve jogar com o Kaique Com o Caio Alexandre E com o Lecários jogando de ponta Essa vai alteração, ao invés de jogar com o Zé Welleson e o Romildo Isso é muito bom, porque nós vamos ver o Lecários de novo jogando Desde o começo do jogo Coisa que só aconteceu contra o Ceará E quando ele foi muito bem, a Machete se machucou naquela entrada violenta do jogador do Ceará Então vai ser legal que a gente vai poder ver o Matheus Nascimento, o Navarro E o Lecários juntos, desde o início E outra coisa legal também, que o N foi relacionado O jovem atacante do Botafogo, que ele também joga de meio Ele foi relacionado pro confronto Então o Botafogo deve ir com essas peças de velocidade E do meio pra frente a gente tá vendo que o Botafogo tá bem O problema é a zaga, que não tá legal né Então vamos ver se o Hugo melhora na lateral E o Canu também, e o Souza também dê conta ali O que a gente sabe é que o Marcelo vai continuar a reserva E tá a dúvida entre o Diego Loureiro e o Diego Cavalieri Então essas foram as notícias do pré-jogo Galera, não tem muito o que falar né Porque é capaz de você mais três pontos pro Goiás né Porque a zaga é muito inexperiente ainda O time é fraco Sendo que do meio pra frente vem agradando com o Matheus Nascimento Principalmente porque o garoto tá Ele vai pra cima mesmo, ele não tem medo Ele não quer saber de quem tá do outro lado Infelizmente o Botafogo não botou ele antes Mas estamos vendo, a torcida tá se agradando disso O Matheus Nascimento e o Navarro também Que já fez dois gols em três jogos Isso é muito importante Porque o Pedro Raul em 39 jogos Vamos lá, vamos botar O Navarro fez dois gols em três jogos O Pedro Raul em 39 jogos fez 11 gols É, é isso aí torcida Pra você ver a diferença É só querer É só ter raça É só ter disposição Esquecer a balada E que dá certo Que os moleques tão mostrando isso Estão tentando honrar a camisa do Botafogo Ah, perdeu os dois jogos Perdeu os dois jogos Mas você vê empenho Você vê luta Enquanto o Grêmio você vê que eles não pararam Até o final eles tentaram, lutaram Então galera, vamos lá Vamos assistir mesmo Porque a gente não larga o nosso Botafogo Então esse foi o pré-jogo de hoje Se inscreva no canal Deixe seu like E compartilhe esse vídeo Valeu família